Agradeço meu irmão no sacerdócio, padre Sebastião Fialho, meu diácono Marroás, diáconos também que estão aqui na Assembleia, meus irmãos e minhas irmãs, e todos aqueles também que nos veem, nos ouvem, através da nossa TV Nazaré, da nossa Rádio Nazaré. Senhoras e senhores, estamos vivendo o tempo litúrgico da Páscoa do Senhor. Já nos preparamos para celebrar no próximo domingo a festa da Ascensão do Senhor. Jesus, que terminada aqui sua missão, volta para o Pai. E no dia 19 de maio, já no dia 18, com a Vigília, nós receberemos a grande solenidade de Pentecostes, e assim nós iremos encerrar esse tempo litúrgico da Páscoa do Senhor. Hoje é domingo. Domingo é a nossa Páscoa semanal. Domingo é o dia consagrado ao Senhor. É o dia da festa, é o dia do encontro. Encontro da família Nazaré. Encontro dos membros desta grande família, que nós somos gratos a Deus, pela vossa presença, nessa celebração, para aqueles que, por um motivo ou outro, não puderam estar aqui conosco, mas que marcam presença na ajuda da nossa Fundação Nazaré de Comunicação. Hoje, a liturgia da Palavra apresenta a Igreja depois da Ascensão do Senhor, onde Jesus não está mais fisicamente presente entre nós. Sua presença corporal é substituída pela presença espiritual interior prometida a todos que amam o Senhor. Diz o Senhor do Evangelho, Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará. Nós veremos e faremos nele a nossa morada. Diz o Senhor do Evangelho de São João, irmão e irmãs, Deus é amor. Com amor eterno, Deus nos ama. Jesus, que é a revelação do amor do Pai, veio e nos amou com o amor que foi ao extremo. Ninguém duvida do amor de Jesus. Somos amados por Deus. Temos esta consciência. Muitas vezes falta a nossa resposta a tão grande amor. A nossa confiança, a certeza de que eu sou amado e que esse amor cobra de mim uma resposta amorosa ao grande amor de Deus para comigo. Se alguém me ama, guarda as minhas palavras. Meu Pai o amará. Nós viremos até ele, faremos nele a nossa morada. nós queremos viver essa experiência de ser morada do Pai. Jesus já não habita fisicamente entre nós. O fim de Deus põe sua morada no íntimo de quem o ama. E não vem sozinho. Vem com o Pai, vem com o Espírito Santo. sempre juntos a Santíssima Trindade. Deus Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Vem a nós quando nós vamos a ele. Ele quer vir a nós. Nós precisamos ir ao seu encontro. Vem a nós socorrendo-nos. Vamos a ele obedecendo. Vem a nós iluminando-nos. Vamos a eles contemplando-nos. Vem a nós enchendo-nos de sua presença. Vamos a ele acolhendo-nos. então precisa ver a nossa correspondência a esse Deus amor, a esse Deus Trindade que quer fazer morada em cada um de nós. A habitação da Trindade em nós é dom supremo oferecido a quem corresponde ao amor de Deus. Ouvindo e praticando fielmente a sua palavra. mistério inefável para ser compreendido e vivido e particularmente a iluminação divina. Deixar-nos iluminar pelo Espírito Santo para que possamos entender o que Deus quer de nós que somos pelo batismo habitação da Trindade. estamos no ano da fé e esse ano exige de nós uma responsabilidade do que ser mais um ano que vai passar mais um ano que vai nos que quer nos questionar quais são as minhas atitudes concretas de fé. aquela fé pequena que eu recebi no batismo simbolizada pela vela na sua pequena chama depois de tantos anos para muitos para outros menos como está a minha fé? até que ponto a minha fé tem se traduzido em gestos concretos no amor a Deus no amor aos irmãos iluminação divina Jesus também prometeu aos seus discípulos o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome ele vos manifestará e recordará tudo o que eu vos tenho dito essa consciência irmão e irmãs que Deus habita em nós que nós somos templo do Espírito Santo isso nos convida e nos provoca uma atitude diferente sou morada de Deus mas não só eu sou morada de Deus o meu irmão e minha irmã também são morada de Deus daí o profundo respeito que deve haver entre nós na vida conjugal marido e mulher nos relacionamentos de namorados de noivos de convivência fraterna na família Deus habita em mim Deus habita no outro também esse respeito que me faz olhar para o outro como meu irmão e tudo fazer para fazer acontecer de fato a fraternidade esta paz que nos fala Jesus deixo-vos a minha paz a paz de Jesus não é a paz do mundo o mundo não vive em paz e a paz não é a ausência da guerra a paz é a presença do amor Jesus é a nossa paz com ele em nossos corações nós somos também todos instrumentos de paz e a partir dessa vivência de Deus em nós morada do altíssimo que somos com a paz no coração nós caminhamos sem medo vemos a dificuldade da vida mas há algo que nos espera que São João nos apresenta hoje segundo leitura essa visão do céu a Jerusalém celeste o céu é a alegria eterna o céu é a convivência para sempre com o Senhor e nós aqui caminhamos aqui na terra como o templo do Espírito Santo nessa esperança de que um dia possamos no céu celebrar a alegria da vida eterna da vida para sempre com Deus que o Pai do céu abençoe cada um de nós que o Pai do céu abençoe cada membro da família Nazaré que o Pai do céu suscite em muitos corações católicos da cidade de Belém a necessidade de colaborar a fundação é nossa a TV é nossa o rádio é nossa o jornal o portal se vê de pertença a nossa igreja parabéns da família Nazaré e muito obrigado pela sua contribuição pelo seu gesto de partilha de colocar em comum dar para a fundação Nazaré é dar para Deus que esse gesto generoso do vosso coração seja largamente abençoado por Deus com muitas graças muitas bênçãos para a sua pessoa e para a sua família nesse mês de maio dedicada a Maria Santíssima a Virgem de Nazaré dona desta casa que Maria abençoe e proteja a sua fundação a sua família Nazaré e nos dê coragem sempre de trabalhar para a condição do reino de Deus justiça de paz e de amor Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado